fala pessoal aqui com vocês reversos logo e hoje eu vou estar trazendo pra vocês um videozinho de um script que é bem básico ele só tem duas coisas só tem inglês e o do bonequinho correr que é o conhecido como flash está vocês vão ver que eu vou fazer um carrinho ali lixo com bem básico tá eu botei o que o carrinho para fazer o teste e depois eu vou estar fazendo o teste no bonequinho de corrida vai ter que lishon e glitch off lá vocês vão ver eu vou eu não vou estar falando diretamente porque senão meu áudio vai bugar entendeu aí eu já vou mostrar o script pra vocês agora vou estar abrindo o script aí ó botando a senha sem área 51 né mesmo de sempre um script feito pela alakazã e pelo ninguém entendeu eu estou trazendo pra vocês já era trazido antes mas eu tô trazendo agora e vou mostrar pra vocês eu vou estar abrindo o script ali ó tá vendo ele só tem o glitch ali em cima o flash on e flash off que você liga o bonequinho pra correr né aciona o bonequinho pra correr bastante e desliga pra senão ele fica em modo muito louco lá tá o que eu vou fazer eu vou pegar um carrinho e vou entrar lá e voltar fazendo o teste eu vou pegar um carrinho ali vou pegar um carrinho novo ali que eu não tenho que é uma porsche e vou estar colocando o motor glitch depois dali eu vou entrar lá e fazer o teste com a porsche e com um script de velocidade do boneco ok gente espero que gostem do do script e assim que tiver mais alguma coisa de novo eu trago pra vocês muito obrigado pelos mil seguidores que vem acompanhando o canal vem seguindo nós em lives e tal muito obrigado a todos e eu vou deixar uma musiquinha depois aí rodando vídeo funcionando as coisas pra vocês curtiu como é como é que ficou o carrinho com o glitch e tal beleza gente muito obrigado a todos e até mais compa ou sigam nós nas lives lá venham ver nós nas lives ok obrigado gente tchau tchau e existem ninjas genins e poderosos de mince ninjas a níveis zampo e os mais renomados jolins rakajisukis incríveis e três lendários sanins mas a força de verdade são os dinigo hokage sendo a realidade dos ninjas chamado de shinobis eu sou a shirama a primeira sombra do foco o líder e criador vivem por colorir meu povo super medindo esse tom herdeiro de alto posto vocês sabem que pra mim não tinha bom não passa de um tiramou diga terceiro conheça meu legado grandioso leve mas experiência é o que me torna novo relâmpago amarelo como flash agilitoso eu sou minato o quarto segue estampado no topo os que partem montanhas força brutal tipo rara com o norte mais poderosa a nível sun e lendária kakashi ninja prodige o gene inquisito batalha sinto raizão do shidori obliterando sua alma o meu jeito de engegoar até o momento que eu morra você que foi minha escolha mas viverei pela fórea contra a força opositora seremos a protetora se me amelhevam hoje sou hokage viva Konoha se você for inimigo sou perigo então sugiro que corra hashirama beira meu poder de perto se não for esperto fique lute morra sombra do fogo batente obtida hokage hirusei minato tsunade olhe pra cima e vejo meu rosto marcado e revestido kakashi ruzumaki lenda hashirama que ninja proclama pela paz com esse mundo eu fiz minha aliança grandes feitos temido reconhecidos em batalha aquele no vale do fim que bc uchi ramadara eles temem o meu dom então sintam o suitom manipulando do tom o poder do mokudon cansei ju a frente da nação índole protetora reencarna toda a chura liagem progenitora rá lutas e batalhas travadas era pois era morte e sangue me tornaram com aflão de guerra ver vergonha calça caminhando nessa terra e como deus o shinobi esse sigo sobre isso encerra porque a paz é minha direção heart sábia na batalha leve milhares de irmão levante o mano de madeira força e libera ação regenero hashomão jutsu de invocação do pirama no combate entendo que eu sou a lema ter revivo remato utilizando é do tensei o estilo sou itchurra por palos até tentei suna foi um dos ovos que frente a frente matei posso ser nada gentil se me faz perder a calma de sunami sou formado sudom acende a batalha jutsu clone da sombra semblante fio preparado um indole que te amedrota e te afronta se necessário temerão ao pirama e o poder da minha fama é chakra a energia emana eu sou sucessor de hashirama